Música Timor-Leste se lidera a reunião, Conselho-Ministro, Organização Estado África, Carabé Pacífico, Iha Samoa. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Ágil Pereira, acompanhado, a reunião, Conselho-Ministro, Organização Estado África, Caribe, Pacífico, Iha Samoa. A reunião, Conselho-Ministro, se lidera a ministro, Nego Estrangeiro, Bendito Freitas, e a reunião, Conselho-Ministro, refere-se a assinar acordo entre ACP na União Europeia, Nego Hanaran Acordo-Samoa, o objetivo atualmente em liutão cooperação entre Estado Membro-Sira União Europeia na região ACPN, onde garante desenvolvimento humano, no desenvolvimento econômico inclusivo sustentável. Primeiro porque, como secretário-geral, sou da expressão portuguesa, e naturalmente que este encontro para nós ao nível de secretariado é muito importante, porque neste momento eu informei a Sua Excelência, o Sr. Ministro, que Timor-Leste vai presidir o Conselho de Ministros da OASP, que vai decorrer em Samoa, mas também vai co-presidir a sessão conjunta ministerial entre a OASP e a União Europeia. Portanto, para mim foi uma grande honra ser recebido por Sua Excelência, o Sr. Ministro. Tivemos também a ocasião de trocar algumas impressões sobre o nosso trabalho ao nível do ACP. Informei, Sua Excelência, o Sr. Ministro, do trabalho importante que Timor-Leste tem alcançado. Timor-Leste é neste momento membro do Biro do ACP, mas também vai, portanto, nessa capacidade, representar a OASP na reunião com a União Europeia. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Agiu Pereira Hateten, secretário-geral ACP, Fujano Incatec, Timor-Leste, temos com a parte e a organização, não e a importância atua assim na acordo, Samoa. Estamos com o agrimento nessa versão fundida para o acordo de Cotanú, ou seja, o acordo de Cotanú segundo do Amaclã, não é muito importante, porque o Rai Lima Núria recitou, mas confirmou a assinatura, e a barra se assinou, não é que está aqui, não é que está na trechou, porque o mínimo vai acontecer o acordo com o Samoa, ou entrar em vigor, ou seja, o que foi feito, ou seja, em janeiro de 2024. Não é importante para você, mas é importante, elas se reunirão na reunião, e o ministro de Negócios Estrangeiros, mas que seja a presidência, o senhor do meeting. E temos reunido na organização ACP, ou União Europeia, e nós temos uma co-share. O papel e o evento é importante para a nação, para a comunidade internacional. Há uma cooperação com a União Europeia e a União Europeia. E estamos aqui desde 2004, membro do ACP, do Serviço Macas, do Covid, para a gente. Agora, há uma nova normalidade.